Aqui quem tá falando é que pode falar, pô Aqui quem tá falando é que ele pode falar não Aqui fala e que vai na direção, entendeu, cuzão? Não é só quem fala não, entendeu? Que nós é a Uça até o final, pô A tropa massa, de verdade Se tu tentar vir de maldade São vários amigos privados Que se foi, deixou saudade Tentam de cem, nós mantém Meu AR cosp bem Nós vai retomar Vigaro E a Cinco Boca também Alemão não se assombra Quando tu vê os traçãs É só rajar de ignorante Que o peixão peide e se borra Tropa do sante caça Feito FB na troca A relíquia do Chapoca Não bota as cargas pra rajar A meta é voltar pra alta Saudade, maluco, muita liberdade, mas sim Na barão é o tirice É tropa do tio, baby, que vai vermelhar o campinho Alemão peide e se borra Sabendo que o mano abelha tá na pista Pedro Bala que assume a resposta E o mano o suco e monta as quadrilha Eles veio de troia no mato Estado safado, querendo problema com o homem Nós é pouco, mas é louca Quer um pelo outro e se tenta que a bala come Bala na viatura Quem me deram uma bazuca Pra me explodir tudo lá dentro de Lucas No Kitungo foi inesquecível Nós botou pra ralar É bala no melícia, é muita bala no cu do Fofim Bala no cu do Fofim Fofim Fofim, cê acaba que a missão escorreu de nós, porra Foi correndo aí pra alta aí nessa porra aí Pra pedir ajuda pra esses otários aí Nós, porra, nós queríamos isso mesmo Já tava tudo programado Tudo programado Cê chamar eles pra cago Não vai matar vocês tudo junto Tchau 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 Tchau